Não sei quão familiarizado algumas pessoas estão, ele facilita principalmente na questão do financiamento. Então, quando nós não temos um acordo de coprodução com o país, o Brasil tem que apresentar no mínimo 40% de direitos patrimoniais e do recurso para essa obra. Quando nós temos o acordo, esse valor desce para 20%, o que facilita bastante. Se você for pensar em orçamentos maiores, enfim, de milhões, você de 20 para 40 muda bastante. Então, a gente tem, estão acontecendo sim algumas coproduções, Brasil-França acontece muito, eu não sei quem aqui participou, duas semanas, três semanas atrás teve um evento aqui em São Paulo, o Filme Cup Brasil-França. No ano passado foi Brasil-Alemanha e, enfim, estão trabalhando no ano que vem para ser ou Brasil-Canadá ou Brasil-Reino Unido, ainda estão estudando essa possibilidade. Mas é um evento, sendo um evento menor e bilateral, facilita bastante o contato entre os dois países. Então, está bom, queria agradecer a Raquel e a gente vai continuar em contato e tudo o que a gente tiver de novidade, vocês olham no site e a gente também vai passando por e-mail que a gente tiver. Sim, depois eu vou até pegar com a Daniela o contato de todos vocês e eu mando para vocês diretamente informações sobre... Está tudo no site, mas eu posso disponibilizar como se associar, quais as vantagens, benefícios, enfim, aí para quem tiver interesse, a gente está à disposição. Está bom? Obrigada, bom dia de trabalho para vocês.